Opa! 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 Sniper de... Sai! Guilty não! Soco não! Tenha dó aí... Fora de contexto... Mais uma vez o Guilty tirando no X1 O Reinhardt, o Torbjorn, vai lá Vem, Piu 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 bom No lado! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu pai amado Ai que eu te culpou, mano Viu?